Fala aí galera, bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e é o seguinte, estamos aqui com uma novidade GTA V, toda semana agora tem boletim GTA V e essa semana é comemorativa do dia 4 de julho, é o dia da independência americana, se você não sabe é bom saber disso, 4 de julho é o dia da independência americana e temos, olha só, várias coisas acontecendo no GTA simultaneamente. Vamos lá, temos aqui, comemore o dia da independência dos Estados Unidos no GTA Online, descontos e recompensas especiais em disputas de mercado e mais. Entre no espírito estrelado ganhando raridades patrióticas em disputas de mercado além do GTA Money e RP de sempre, incluindo a camiseta Estátua da Felicidade ou chapéu Superwet. Ainda tem 50% de desconto em itens comemorativos em como lança-fogos, Monster Truck Liberator, roupas, pinturas e muito mais, olha só que maneiro galera. Olha lá, recompensas em dobro em base de mísseis em série, vá para o subsolo e ganhe GTA Money e RP em dobro na base de mísseis em série, competindo com tensos modos em equipe e como conte suas balas. Ah, maneiro, gato minho e muito mais. Olha, Roda da Fortuna, essa tá legal, essa tá bem maneira. Aproveite seu giro gratuito da Roda da Fortuna, você pode ganhar a Sovereign. Muito maneiro. Acho que eu já tenho nessa aqui, não, não tenho. Mas tô rodando, acho que eu rodei ontem. Tô trazendo só esse vídeo só hoje, só deu tempo pra gravar hoje. Olha aqui os descontos. 60% de desconto no Mamote Avenger e personalizações. Caraca, que descontaço, hein. Se você não tem o iate, aí é, a hora é agora, hein. Galera me perguntou, aí quem não tem iate, faz o quê? 50% de desconto no iate. 50% de desconto, eu não conheci esse carro maneiro. Príncipe Devast. Eite, muito bom. 50% de desconto em propriedade de fliperama, se você não tem, a hora é agora. E tem mais, olha. 50% de desconto em veículos. Pegas e Opressor MK2, legal. Bravado, Gauntlet. Olha, tem mais, olha. Monster Truck, Mosquete, Lança Fogos, Buzinas, Fumaça, tem várias coisas com muito desconto. E quem vinculou a sua conta da Twitch ao Social Club vai receber 200 mil por jogar entre 2 a 8 de julho. Interessante, maneiro, hein. E outra, olha que maneiro. Se você é assinante da PS Plus, com benefício especial para os assinantes, eles jogam até 5 de agosto para receber 1 milhão por meio de depósito de sua conta do Maze Bank dentro de 72 horas após entrar no jogo. Caraca, que maneiro. Além de 1 milhão cada mês, até o lançamento do GTA Online para o Playstation 5. Cara, muito bom. Essa semana não está bem legal, aproveita essa semana aí, vai até semana que vem. Temos uma semana para tentar ganhar tudo isso daí. Se você gostou desse vídeo, se foi de ajuda para você, cara, já deixa o like e já se inscreve no canal, valeu? Galera chegando aí, estou gostando, estou feliz, estamos juntos. Estou interagindo com a galera, eu sempre dou uma interagida também. E me sigam nas redes sociais também. Valeu, um abraço, até o próximo vídeo. Eu fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí